A elaboração de um manual para agentes infiltrados Esse foi o tema central da reunião do grupo que integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro O assunto faz parte da ação número 9, que deve continuar a ser debatida no mês de junho Os representantes da ENCLA Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro se reuniram com o intuito de discutir propostas que levem ao aperfeiçoamento de práticas adotadas no Brasil Nesta reunião, o grupo analisou um manual com diretrizes para infiltração de agentes Esse manual leva em consideração as diretrizes ilegais existentes e visa oferecer subsídios para os operadores do direito para que seja viabilizado o uso desse meio especial de investigação A AJUF, em conjunto com a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB elaborou a primeira versão do documento, uma proposta que deve dar mais suporte para esse meio de investigação A expectativa é que a infiltração de agentes comece a ser usada efetivamente no nosso país Atualmente, apesar de ter previsão legal, é um meio que praticamente não é utilizado no nosso dia a dia O Conselho Nacional do Ministério Público, da Justiça, Polícia Civil e Federal, entre outros órgãos apresentaram sugestões para adaptar o texto do manual As alterações foram debatidas em conjunto e já modificadas no documento Outra reunião deve acontecer em junho e a ideia é aprovar o texto no próximo encontro E que esse manual seja impresso e disponibilizado para todos aqueles envolvidos na persecução penal desses crimes